Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem lá, link na descrição. Se eu olho lá atrás, trabalho do meu avô, trabalho da minha mãe, o sincretismo estava presente? Óbvio que estava. Óbvio que estava. Eu cresci, eu falo, se eu conversar com o Jorge hoje, de 20 anos atrás, a conversa é diferente. Só que há oportunidade de enxergar isso, entender aonde dá pra mudar e o que eu tô mexendo. E eu não tô mexendo na devoção. Eu não vejo problema nenhum você, por exemplo, virar e falar assim, Jorge, eu quero acreditar que Ogum é São Jorge. Tá tudo bem. O problema é quando isso custa o preço de uma identidade cultural, de um povo, de uma referência. Aí fica muito alto. Então, eu tenho essa bagagem, eu vou ter essa influência e a parada que eu faço em 2016, ela é muito impactante. Eu paro, eu literalmente, eu fechei a conta. Virei para os mortos e falei, ó... Eu estava assistindo a Vandinha, né? Ela estava contando da questão do preto velho e tal. E eles falaram, ok, faz o que você quiser. E eu fui literalmente fazer o que eu quis. Só que o quebra-cabeça mudou, aconteceu uma série de coisas, e eu volto por um outro caminho. Só que, assim, eu já não estava mais conversando com aquela ideia de, por exemplo, 20 anos atrás. E eu fui atrás de muita coisa, eu viajei, eu não consigo contar coisas baseado no me contaram. Então, essa experiência, a questão de viver o empírico das coisas, de ir lá, na raiz, pô, eu fui em Codói, eu peguei na mão do Bita. Eu conheci o Bita. Meu, o Bita do Barão. Quando você fala em Bita do Barão, o cara que atendia a família Collor, família Sarney, tem um peso isso. Não é o X bolinha que ninguém nunca ouviu falar. E essa oportunidade de chegar nos lugares, de ir lá, de vivenciar, de ter iniciação, vai desconstruindo. Porque eu olho a questão hoje do santo. Aí algumas lideranças vão falar, não, é necessário, tá? Eu questiono qualquer liderança, sentada aqui ou não. Me conta o que você sabe da identidade do povo que cultua essa força de forma original, sem associar o santo. Cara, eu desafio, porque assim, mesmo na gugada, não vai conseguir achar facilmente. E aí vai faltar o argumento. Vai sempre sobrar o santo na mesa e o orixá entrar, por exemplo, pelo processo de dominação. Ah, mas alguns praticantes, eles são a favor. Nós estamos falando de uma mentalidade que ela foi forjada durante anos. Nós somos educados pra isso. Eu preciso sempre diminuir. O que você tem popularizado no cenário brasileiro? Você tem a figura dos orixás, por causa do movimento, que a gente fala que é o movimento da diáspora. Só que você não ouve falar de outras divindades, como, por exemplo, você não vai ouvir publicamente alguém falando de alguns voduns, de alguns inquices. Você tá com quantos anos? Eu tenho 31. Você tá com 31. com 31 anos. É... Quantas... Quantas entidades barra panteão você ouviu falar de culto regional de alguma comunidade indígena? Se eu ouvi, é tanta mãe ignorância que talvez eu nem identifique, entende? Entende? Você matou. Algumas referências que eu gosto, por exemplo, Rio de Janeiro. Você tem ali a estrutura dos Tupinambás. Guanabara, cara, era uma comunidade forte. Você vai ver algumas referências na história, houve o problema da dominação. Só que uma das referências de povos de guerra, os Tupinambás, eles eram praticantes do comer a carne do inimigo ou de criar o inimigo para isso. E era uma honra, né? Era uma honra. Nós estamos falando de uma prática local. Essa estrutura, ela vai ter ali um Deus, ela vai ter uma referência, a própria natureza conversa com ela e isso, o cristianismo vem com a mão em cima e fala, não. Ah, mas, pera, se tem lá a divindade da mata? Não, cara, é São Sebastião. É São Sebastião. Por que São Sebastião? Então, as lideranças, elas não conseguem trazer para a mesa o processo histórico, cultural ou a quebra da identidade original. E esse é o desafio. Esse é o desafio. Eu consegui falar de orixá respeitando que há o processo diaspórico no Brasil, mas entendendo que em solo africano isso não morreu. Não morreu. Isso existe. E eu preciso debruçar sobre isso e entender. O orixá, ele literalmente cai para dentro da umbanda por devoção. Porque, teoricamente, tecnicamente falando, olhando a partir de 1908 essa umbanda que é pensada para ser branca, não africana, ela não é iniciática. Ela não inicia no orixá, mas ela traz o orixá para dentro como uma ideia através da fé, através da devoção. Só que é o seguinte, o que existe do culto de Oxum ali dentro da estrutura de Yorubalende não vai conversar com o que existe do culto de Oxum, por exemplo, dentro da umbanda. Aí entra, né, outra briga, outra encrenca na internet. Ai, meu papai orixá, minha mamãe orixá. Esse processo psicológico, emocional, paternal, maternal, que é muito coisa do brasileiro. Muito coisa do brasileiro. Só que você tem ali a sombra da estrutura católica. Você não vai ter liberdade em relação a determinados cultos originais para que eles aconteçam sem ter um santo amarrado. Há um mês atrás, mais ou menos, nós começamos a ver alguns criativos na internet subindo, era sincretizando o logo NEDE com o quê? Com o santo expedito. Ah, amigo, eu quero morrer. Eu quero morrer, cara, eu quero morrer. Eu tenho uma força que ela pertence ali a uma estrutura de um clã, clã dos caçadores, aonde conversa Oxóssia, aonde conversa Ogum. E, cara, quando você pensa em uma estrutura de um clã de caça, é o cara especializado. é em armamento, é o cara especializado em buscar através de ferramentas o alimento, é o cara que ele tem uma estratégia de busca. Pô, virou santo expedito aqui, cara. E eu não consigo pegar uma liderança que coloque isso na mesa sem matar o original. Porque vai prevalecer o santo. o umbandista, ele foi doutrinado, ele foi criado para isso. Ele é educado, nós somos educados para isso. Existe a força X e existe o santo. Só que eu sempre estou matando uma cultura. Eu sempre estou diminuindo, eu estou gerando uma impotência numa cultura. e quando eu perguntei para você sobre a questão da relação dos povos indígenas, você vai, você vai talvez, não sei se você era as crianças do tio Patinhas ou a criança da Turma da Mônica, você vai ter lá a figura de um personagem do Maurício de Souza, não lembro se era o Tupizinho ou alguma coisa, tendo uma referência. O Papa Capim? O Papa Capim. Você era da Turma da Mônica, já deixou claro. O Papa Capim. Você tem uma referência, só que assim, o que está por detrás daquela referência? E isso é Cidade Invisível. Assistiu? Não. Ai, cara, assiste. Assiste porque vai rolar segunda temporada, lembrando que eu não tenho merchan da Netflix nem nada, tá? Não recebo da Netflix para isso. Cidade Invisível. Cidade Invisível, cara, os caras conseguiram trazer à tona algo muito interessante. Por exemplo, outra educação que nós recebemos. Boa parte da estrutura dos encantados dos povos indígenas foi transformada em quem? Folclore. E você tem o dia do folclore, você tem o dia do saci, mas aqui no Brasil se valoriza mais o Halloween. Você tem essas estruturas que elas foram infantilizadas. E Cidade Invisível traz essa coisa do cara que morre, do cara que se encanta, do cara que assume um poder na natureza. Então, ali houve uma conversa mais direta. Você não tem ali a presença de um santo tentando falar que o saci tem que ser o negrino do pastoreiro. Porque são identidades totalmente diferentes. Ali houve, não sei se isso foi intencional, óbvio, mas ali dá pra puxar uma conversa. Então, cara, assiste Cidade Invisível, pensa nessa questão da geografia, dessas forças, do que nós transformamos e matamos culturas falando ah, o folclore é o folclore. Cara, eu tenho panteões e se você pensa a diversidade das comunidades indígenas no Brasil, que é igual a Mata Atlântica, cada vez tem menos. você tem estruturas totalmente individuais que não se comunicaram também espiritualmente, energeticamente. Há um tempo atrás, final do ano passado, o Coiso estava liberando algumas estruturas e geralmente tem gente da Igreja Evangelica por trás disso, pros caras conseguirem entrar em comunidades que estão isoladas há muito tempo ou que nunca tiveram contato pra fazer pra fazer ai, como é que eles chamam? Pra levar lá a palavra? Pra catequizar. Ah, que bom. Cara, é um absurdo. É um absurdo isso. Eu não sabia disso. É um absurdo. É um absurdo. E há todo um processo de denúncia de personagens que são da comunidade indígena, pertencem aos povos que fazem todo um movimento pra falar, olha, os caras estão tentando matar a gente, eles estão acabando com a natureza, a nossa espiritualidade, ela virou uma coisa teoricamente só pra gringo ver e você não vai. Você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Você não vai conseguir uma conversa hoje, fidedigna no Brasil, de alguém conseguir mencionar divindades indígenas que estão em movimento. Não tem. E se achar, você vai achar alguém pra sincretizar. Você vai encontrar alguém pra sincretizar. Tchau, tchau.